Por falar em câmera municipal, o vereador Carlos Mariucci do PT, que é o autor do projeto de lei que é contra a abertura dos supermercados aos domingos, falou com a nossa equipe. O vereador quer urgência no projeto e quer fazer a votação amanhã. Eu não estou entendendo ainda o porquê dessa urgência que o vereador quer. Vamos ver o que ele disse. É lógico que se eu pudesse, se eu tivesse autoridade para proibir, eu proibia. Mas eu não tenho autoridade para isso e tenho que ter consciência disso. Então é muito tranquilo. É um projeto que regulamenta. Bom, a gente vê aí a questão do vereador afirmar que ele quer a suspensão da abertura dos supermercados aos domingos. Agora, a gente não entende essa pressa por parte do vereador, senhor Carlos Mariucci. Até a próxima vez que você der um pronunciamento para a nossa equipe sobre o caso, peço que o senhor tente explicar isso com mais clareza. Porque já existe uma regulamentação a nível federal que permite a abertura dos supermercados aos domingos e ainda não está muito bem esclarecido que tipo de lei que é essa que o senhor quer criar e qual vai ser o teor jurídico que o senhor vai usar para que essa lei não se torne aí inconstitucional. Realmente, o fato do vereador estar com essa pressa toda, eu não consigo compreender. Até mesmo porque os mercados não estão abertos por culpa de ninguém. Não é por culpa dos vereadores, não é por culpa do poder público maringaense. Os mercados estão abertos agora aos domingos por causa de uma decisão judicial. E aí, bom, antes de eu terminar de comentar aqui sobre a atitude do vereador Carlos Mariucci, eu quero ouvir aí a fala do presidente da Câmara Municipal. O que ele acha dessa pressa do vereador em querer colocar o projeto para votação em regime de urgência e tudo mais? Vamos ver. Então, pode virar um efeito cascata daí, né? Então, funcionário de planificadora pode querer também, de shopping center, por exemplo, porque shopping trabalha até 10 da noite, domingo também, né? Acho que abre 10 horas da manhã, se não me engano, ou 2 horas da tarde e vai até 10 da noite. Então, é uma situação que você mexer com uma categoria só e pode descontentar outras categorias também. Por isso que eu estou pedindo para não aprovar isso em regime de urgência, toque de caixa. Vamos analisar melhor, né? Vamos deixar, tramitar normal para a gente, assim, por exemplo, está fazendo uma pesquisa para ver o que a população acha. Os próprios funcionários também do shopping, tem funcionário que está contente, porque antes estava desempregado, agora está empregado. Então, a gente pediu para fazer essa pesquisa para a gente poder tomar uma posição. Ah, só no mês de fevereiro e em diante daí. Qual a tua ideia sobre os supermercados abrirem aos domingos? Você concorda, discorda? Hum, discordo. Acho que não há necessidade. Ele fica aberto já a semana toda, tem os sábados. Eu acho que o pessoal mereceria um descanso. Por isso abrir aos domingos, às vezes, facilita para um lado, né? O pessoal. E por outro, é ruim quem trabalha, né? Aos domingos, né? Olha, para mim não é necessário. Agora, mas depende de muita gente. Depende de decidir para poder ir no supermercado. Às vezes a gente não tem tempo na semana, né? Aí no domingo vai fazer uma comprinha lá, comprar um docinho para as crianças, né? Não é bom? Eu acho que é bom.